Música Estamos começando mais um Diálogos pela UNBTV. Eu sou a professora doutora Soraya da Rosa Mendes, sou doutora em Direito pela UNB e também pesquisadora dessa casa. E nós vamos discutir hoje o sistema carcerário feminino. E aqui conosco a doutora defensora pública André Tavares, que tem uma larga experiência e que tem uma pesquisa bastante interessante também a respeito do sistema carcerário feminino no Distrito Federal. E a nossa conversa, André, vai ser sobre isso, né? Um tema muito, muito, muito sério e que infelizmente não toma o espaço devido também, seja na academia e até mesmo dentro do sistema de justiça criminal, né? Talvez em função da grandiosidade que o sistema carcerário masculino representa em termos de números, mas que merece a nossa atenção total e completa. Nós temos aí diversas denúncias sobre isso, enfim. Eu já queria começar te ouvindo sobre esse panorama geral para que a gente pudesse situar as pessoas todas aí do que nós estamos falando. Primeiramente, eu queria te cumprimentar, agradeço pelo convite. Cumprimento a todos que também estão nos assistindo. Como a senhora professora falou, realmente é isso mesmo. É um tema ainda invisível, nós falamos pouco sobre isso. Até mesmo por essa questão. As mulheres representam 7% apenas dos presos de toda a massa carcerária do Brasil. Talvez isso seja um dos fatores que justifiquem o fato de que nós temos tenhamos tão poucas pesquisas e discutamos tão pouco a respeito disso na academia, principalmente, mas principalmente no sistema de justiça criminal. No sistema de justiça criminal que se percebe é que a mulher é tratada como um preso, como um homem. O tratamento que é dado para o homem é dado para a mulher e se esquece que ela é mulher. As especificidades estão aí, né? Exatamente. Recentemente, inclusive, foi lançado um livro de uma jornalista dizendo presos que menstruam. É algo que nos choca pelo título, mas é isso mesmo. Existem especificidades que devem ser observadas. E é interessante o fato de ela ter colocado presos que menstruam, né? Porque a mulher é mulher, ela é presa, mas ela é tratada como um preso. Ela se esquece de toda a questão de gênero que envolve a mulher, de todas as nossas especificidades, diferenças, as nossas diferenças biológicas. Tudo vai ser esquecido no momento em que ela é inserida no sistema de justiça criminal. Tu sabe que uma das questões que eu verifiquei ao longo das minhas pesquisas também é que é muito interessante que o sistema carcerário feminino, ele foi instituído primeiro a partir de um determinado perfil até religioso, né? O que, de uma certa forma, para a mulher, representa quase que recolocá-la dentro de um determinado papel. Exatamente. Então, quer dizer, de mãe e esposa. Ela transgrediu, então, que no cárcere ela seja novamente trazida para dentro desses papéis. Vamos reformá-la. Mas que também essas instituições todas, elas sejam instituições adaptadas para as mulheres, né? Então, instituições que eram conventos, por exemplo, tornaram-se os primeiros presídios na América Latina como um todo. E depois escolas. E isso, por incrível que pareça, a gente está falando em 2015, nós ainda temos espaços prisionais completamente desqualificados para receber essa demanda, porque são mulheres que ingressam no sistema, muitas vezes grávidas, e aí precisa, né, de atendimento, enfim, tem o pré-natal e essas demandas todas que são necessárias, né, específicas para isso. Aqui no Distrito Federal é o que é visível mesmo. A penitenciária feminina do Distrito Federal era a antiga coméia, que era destinada, era um centro de internação juvenil. Tá aí. Ou seja, pegaram uma estrutura que já existia para menores e fratores, colocaram as mulheres lá dentro, fizeram algumas adaptações muito pequenas, mas toda a instalação era feita para menores e fratores, não para mulheres. Então, existe a ala, é onde as gestantes ficam, as gestantes e as mulheres com seus filhos, até os seis meses de idade, mas não é um espaço que foi feito para aquilo, é um espaço que foi adaptado de uma maneira muito precária para acolher bebês, mulheres gestantes, né. E dentro disso tudo, né, a gente tem no Distrito Federal ainda uma realidade à parte, né, do restante do Brasil. Tem uns dados, a Pastoral Carcerária, né, e a AJD mesmo, né, a partir dos estudos que são feitos em São Paulo, de muitas violações também relativas tanto às necessidades biológicas, mas de questões que dizem respeito, por exemplo, a mulheres dando à luz algemadas, né. Exato. E nós continuamos recebendo, apesar de nós, o nosso Brasil, o nosso país é signatário de praticamente, né, todos os tratados internacionais de direitos humanos, de tratamento dos reclusos, das reclusas. As regras de Bangkok. Exatamente, das regras de Bangkok e, bom, enfim, da nossa Constituição Federal. E isso é algo que ainda nos choca muito, né, esse tratamento também. Eu não sei, eu queria dialogar um pouco contigo sobre isso, assim, eu acho que essa invisibilidade, ela não é só em função da, sabe, dos números, né. Eu sei que, como tu colocaste, talvez seja, eu acho que talvez seja em função dos números, mas não só isso, né. Porque se a gente transportar isso para outros setores da vida, a gente vai ver também, né. Exato. As questões das mulheres, elas são sempre colocadas em um segundo plano. Sim. Até, misturando só um pouquinho os assuntos mais rapidamente, a gente vê, assim, tratamentos diferenciados quando a mulher é vítima, né. Por exemplo, vítima de violência. Você tem várias hoje de violência doméstica, o juizado de violência doméstica, mas quando as questões de família têm que ser discutidas, tem que ser lá na vara de família. Lá na vara de família, o juiz da vara de família não sabe nada sobre aquele histórico de violência, enfim. E lá no sistema carcerário, também muito disso, né. Acho que essa, somos invisíveis ainda, né. Eu acho que isso é muito importante mesmo. A invisibilidade, ela não ocorre só no sistema carcerário, é em praticamente todas as áreas mesmo. Há algum tempo atrás eu assisti uma palestra sobre violência obstétrica. Todos os marcadores de discriminação e de tratamento inadequado para as mulheres são os mesmos marcadores que a gente observa no sistema carcerário. A mulher pobre, a mulher negra, a mulher pouco instruída, a mulher que só exerce papel doméstico, essa que recebe o pior tratamento dentro do sistema de saúde e também a que recebe o pior tratamento dentro do sistema carcerário. E é, normalmente, a que está no sistema carcerário, né. A mulher pobre, negra, parda. Esse é um ponto fundamental, né. Eu acho que a gente sempre deixar muito claro, quando fala de sistema carcerário, masculino, feminino, de uma forma geral, são esses critérios de seletividade penal, né. Sim. Quem são aqueles e aquelas que são selecionados pelo sistema, né. A gente vai verificar isso realmente. Vai verificar que a população feminina é uma população afrodescendente, preta, parda. Ela é jovem, que vai dos 18 até os 29 anos. Exato. Que recebe penas altas, na regra geral, que são penas lá, que vão dos 8 até os 20 anos, são penas que são penas altas na sua maioria e que, portanto, e que compõe a grande massa carcerária. Sim. E também é algo que é interessante notar, né, porque o sistema carcerário feminino, diferentemente do sistema carcerário masculino, que também cresce vertiginosamente, mas ele cresce ainda mais. Sim. Tem os últimos dados de 2000 até 2012, a gente tem um crescimento de 246% da população carcerária feminina. Né, como é que, poxa, como é que a gente explica uma coisa dessas, né, um crescimento tão grande assim. Não sei se na tua pesquisa tu já começou a avaliar essas questões. E o que eu acho engraçado, Soraya, antes de entrar aqui no caso do Distrito Federal da minha pesquisa, é que tudo isso não acontece só no Brasil. Isso é mundial. Eu estudei, pra minha pesquisa do mestrado, eu estudei principalmente duas autoras americanas e elas sempre batem nessa questão, o aumento desproporcional do encarceramento feminino. E isso está muito ligado, dizem elas, à guerra contra as drogas, que seria também uma guerra contra as mulheres, principalmente uma guerra contra as mulheres. Eu não sei como a gente pode explicar o aumento do encarceramento feminino. Se existe realmente, se as políticas selecionam agora mais as mulheres para encarcerá-las ou se existe uma onda punitiva talvez mais forte para punir todos e a mulher acaba incluída nessa onda. O grande problema do tráfico, o que eu vejo, é que a mulher ainda exerce no tráfico os mesmos papéis que ela exerce nas demais áreas da vida dela, os papéis mais subalternos. São aqueles mais fáceis para a polícia, para qualquer órgão de controle, observar o que a mulher está fazendo, conseguir provas e inserir a mulher no sistema de justiça criminal e por fim condená-la. O homem, como normalmente costuma exercer funções um pouco mais elevadas dentro da rede do tráfico, é mais difícil para a polícia conseguir provas contra ele e por fim condená-lo. Então a mulher acaba sendo condenada também por causa dessa posição que ela ocupa dentro do tráfico de drogas. Eu concordo contigo, eu acho que tem esse conjunto todo. Acho que desconectar da realidade desta maldita guerra às drogas que tantos mortos fazem do Brasil à América Latina como um todo é impossível. Acho que a gente precisa compreender esse fenômeno todo do encarceramento de uma forma geral dentro desta onda punitiva de recrudescimento de penas e cada vez mais tentando apresentar o direito penal como se fosse solução para essa questão. Mas por um outro lado também, como tu também muito bem colocaste, a condição subalterna da mulher dentro desse sistema como um todo, elas são mulas, elas são aviõezinhos, elas não têm grande relevo e aí também estão mais suscetíveis ao sistema. Exato. Agora, por outro lado, não sei o que tu pensas a respeito disso, mas a gente também, e aí um pouco das minhas pesquisas, que eu sempre procuro relacionar a violência, a violência de gênero, especificamente a violência doméstica e familiar, e a maioria das mulheres, a maioria esmagadora das mulheres que estão dentro do sistema carcelário reportam episódios de violência, se não de violência doméstica, mas de violência familiar, ou de violência institucional também, porque várias delas já passaram por outras instituições também desde o início da sua adolescência, enfim. Mas essa é uma característica fundamental que em alguns casos, a coação, né? Se não diretamente, isso foi algo interessante que eu tenho percebido na pesquisa, porque a gente tem muita aquela ideia do mito de que a mulher que está encarcerada por drogas, ela está encarcerada por conta de um amor, ela entra no presídio para levar droga para o companheiro, para o marido, para o namorado, enfim, mas necessariamente a gente não está falando dessas mulheres, não quer dizer que o amor não existe, eu acho que é um reforço de um estereótipo de gênero, que é um complicador, não, mas não quer dizer que ele não exista, mas por outro lado a gente está falando de uma rede aí do sistema de justiça criminal que coloca um rótulo de traficante que elas mesmas não se identificam. Eu achei muito interessante nas entrevistas, conversando com as presas, é de perguntar, você acha que você é traficante? Claro que quem está nos ouvindo pode dizer assim, ah, é óbvio que ela vai dizer que não é traficante, porque ninguém vai dizer. Mas é que você, no momento em que dá o espaço de diálogo mesmo, né? Para que aquela mulher consiga contar um pouco da sua história de vida, você está vendo assim, ó, que tem N circunstâncias, tem, sei lá, eu já cheguei a conversar com, entrevistar mulheres que relatavam situação de estar morando na fronteira do Brasil, com outro país, lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, de ser vítima de violência das filhas, serem vítimas de violência e ela tomar as filhas, sair de casa. E aí saiu de casa somente com a roupa do corpo e com as duas filhas. E aí vai fazer o quê? Alguém chegou e disse, olha, quem sabe você leva isso aqui para mim, até São Paulo, enfim, e acabou sendo presa. Então a gente, eu acho que o sistema, ele dá um pouco espaço para que a gente possa compreender um histórico todo, né? Uma construção toda. É fácil colocar um 33, né? Para quem não sabe, o artigo 33 é da lei 1343, é a lei de drogas. É fácil colocar um 33 na testa de alguém. Agora, como é difícil, é se escuta, né? Para saber isso, como é que isso funciona mesmo. É muito interessante isso que a senhora está colocando, porque o que acontece? Eu acho que justamente pelo fato de nós sermos invisíveis, somos invisíveis também para a criminologia, a motivação que se encontra para a prática do crime, geralmente a criminologia insere a mulher com a mesma motivação que o homem tem para o crime, mas os nossos motivos são diferentes. Os motivos pelos quais as mulheres cometem crimes são diferentes dos homens. Então não existe estudo sobre isso. Eu concordo muito. Boa parte dos crimes cometidos por mulheres são cometidos pelo papel que elas exercem na família, pelo papel de cuidadora, não porque fazem isso por amor, mas porque querem cuidar de seus filhos, estão passando por dificuldades financeiras. Então os motivos que levam as mulheres a cometer crimes são diferentes daqueles que levam os homens a cometer crimes. E eu acho isso um bom ponto de partida para se compreender, até porque a mulher não se vê como traficante como essa falou. E boa parte não é mesmo. Ela se diz, não, eu estou usuária, doutora. Estou mantendo o meu visto. Eu já ouvi várias vezes essa justificativa. Muitos. Como é que você vai dizer para uma pessoa que vendeu, sei lá, meia grama de maconha e diz, olha, você é traficante. Como que você pode comparar essa com os traficantes que a gente vê na TV todos os dias? Não tem como. É um sistema todo muito injusto mesmo. E da tua pesquisa, então, Andréia? Vamos falar um pouco mais, um pouco dela? Vamos falar um pouco dessa questão do amor, né? A minha pesquisa foi feita sobre o tráfico de drogas no Distrito Federal de 2008 a 2014. Mas eu pesquisei especificamente aquelas mulheres que servem como mulas para levar drogas para dentro dos presídios. Eu atinho muito mito, se eu trabalhei quatro anos na execução penal, então eu achava que a maior parte, nós escutávamos isso, dentro do presídio nós discutíamos isso, a maior parte das mulheres presas estavam presas porque haviam levado drogas para dentro do presídio. Isso é um mito, não é? Elas representam... Ótimo, eu vou dizer isso. Pois é. De todas as mulheres condenadas por tráfico de drogas de 2008 a 2014, essas mulheres representam 35%, 33% desses crimes. Então, dois terços cometeram o tráfico de drogas em qualquer outra situação, um terço cometeu o tráfico de drogas levando droga para dentro dos presídios. Uma coisa que eu achei interessante é que eu analisei todos os interrogatórios de 2008 para cá. As estratégias de defesa, a maior parte delas, mais de 55% disseram que realmente levaram a droga para dentro do presídio porque seus companheiros, seus maridos, filhos estavam ameaçados, ou tinham dívidas, ou estavam sofrendo crise de abstinência, se levaram a droga realmente em razão do vínculo efetivo com o preso. Mas uma outra parte bastante significativa, acho que foram 40%, não, levaram porque iam receber dinheiro mesmo. Então, não é só o amor que motiva, o amor é um fator importante. O amor é um marcador de gênero também para a gente, né? É um marcador de gênero, é. É como se nós fôssemos todas sentimentais, apaixonadas, enfim. Nossa, tão infantis, né? Olha, a gente faz. Basta pedir que eu vou e levo. Exatamente. Eu cometo qualquer crime. Exatamente. Mas, enfim, aí você falava, só para ver, você analisou uma quantidade enorme de presídios. Foram 6.300 nomes, eu analisei. Primeiro o que eu fiz foi catalogar, de 2008 a 2014, por que cada mulher foi presa. Eu analisei todas as prisões cautelares. Inflagrante por mandado de prisão preventiva e mandado de prisão temporária. Então, foram 6.300 nomes, dessas 6.300 mulheres que entraram no presídio feminino de 2008 a 2014, eu acho que 5.600 foram presas cautelarmente. Então, foi com base nessas 5.600 que eu fiz toda a minha pesquisa. De 2008 a 2009, o que eu achei interessante, é que em 2008 e 2009, o crime mais cometido pelas mulheres, o que mais ensejou a prisão delas, foi o crime de furto. Furto e receptação. De 2010 para cá, o crime de tráfico de drogas é o que vem subindo de uma maneira desproporcional em relação aos demais. Exatamente. O que segue todas as pesquisas, não só do Brasil, mas de fora também, mas dos outros estados. Todas indicam que a maior parte do encarceramento feminino tem sido feito em razão do crime de tráfico de drogas. E tem alguma especificidade, eu não sei, eu acho que a gente percebe muito até pela situação do Distrito Federal, de nós termos aqui presas também de vários estados, né? Sim. Então, acho que isso também é um agravante dentro do sistema. Você recebe agora, assim, ó, estou só descolando rapidinho só da sua pesquisa, mas na atividade da defensoria pública mesmo, dessas mulheres que têm os filhos em outros estados, têm os filhos lá no Paraná, em São Paulo. Eu cheguei a entrevistar presas de vários lugares, não trabalhei com as presas internacionais, né? Ou seja, de outras, mas, enfim, o que vocês têm também de... É, as presas internacionais, elas estão numa situação bastante precária, porque normalmente não tem como conseguir, nós não conseguimos contato com suas famílias, as embaixadas também não se importam muito, mesmo que a gente entre em contato, não se importa em estabelecer contato com a família no exterior. As presas de outros estados sofrem bastante também, porque nós temos esse problema, nós temos o aeroporto internacional, Juscelino Kubitschek, é bastante movimentado, então existe um grande número de prisões, principalmente de mulheres por tráfico de drogas lá. E o grande problema é, a defensoria, ela não tem, nacionalmente, ela não é integrada entre si, deveria, os estados deveriam ser integrados e ter uma maneira, uma interação comunicacional melhor do que a que é feita hoje. Então, nós não temos. A gente tenta entrar em contato com o estado, se não consegue, realmente elas ficam numa situação de abandono. E essa situação de abandono, eu acho interessante, nós não falamos sobre isso, não tem muito a ver com a minha pesquisa, mas eu acho interessante também isso, é uma coisa que diferencia muito o sistema carcerário feminino do masculino, é a ausência de visitas. Ah, isso é fundamental. Como as mulheres são pouco visitadas, são realmente abandonadas, elas estão numa situação realmente muito mais precária e mais desesperadora do que os homens, porque recebem poucas visitas. E ninguém consegue explicar isso, é muito impressionante. É, a gente tem algumas hipóteses, né, a partir dos estudos, enfim, que são realmente também a partir dessa construção de gênero, né. Sim. Se ela tem um papel que é um papel de mãe, de esposa, de cuidadora, e de repente, no momento em que se distancia desse papel, ela é considerada como uma párea, né, então jogada lá dentro. E já, por um outro lado, né, os homens, eles, de alguma forma, já estavam dentro desse mundo, que é essa esfera, essa esfera maior que inclui também, né, a prática do crime, mas que, por um outro lado, eles são cuidados, né, eles não são cuidadores. Então, as mulheres, as mães, as filhas, enfim, né, filhas, esposas, companheiras, namoradas, enfim, elas vão, acabam continuando esse vínculo e permanecendo com esse vínculo também. Ah, eu acho que esse tema é um tema que me agrada demais. Mas a ti também, nossa, e o trabalho que tu realizaste aí é um trabalho hercúleo, né, porque seis mil processos para uma pesquisadora, não, não é nada pouco, e a gente vai ficar logo, já estamos todos, né, sedentos por ler essa tua pesquisa, para que você publique logo em seguida, porque é importante, né, foi aquilo que a gente começou a falar aqui. A discussão é importante, nós temos que estabelecê-la. Essa discussão é importantíssima. Nós temos que estabelecê-la e colocá-la em pauta mesmo, não é necessário fazer isso, em prol de todas as mulheres que estão lá, não é? Então, eu te agradeço, né, eu conversei com a doutora Andréa Tavares, que é defensora pública e, como todos perceberam, também é uma pesquisadora de mão cheia. Eu sou a professora doutora Soraya da Rosa Mendes e nós encerramos aqui o Diálogos ONBTV. e dias com o Diálogos ONBTV. Obrigado.